Olá, estamos a três meses do começo da Copa do Mundo no Brasil. Após sete anos de preparação, o país está prestes a receber turistas de vários continentes para um dos maiores eventos esportivos. E Porto Alegre, que é uma das sedes da competição, vai realizar cinco jogos entre os dias 15 e 30 de junho. Entre os ganhos da Copa no Rio Grande do Sul, segundo um estudo da Fundação de Economia e Estatística, estão as obras de infraestrutura, a geração de empregos e a movimentação da economia, com os gastos dos turistas durante o Mundial. O levantamento aponta ainda que a Copa do Mundo deve ser responsável pela criação de cerca de 12 mil empregos no Estado. No turismo, a estimativa é que mais de 200 mil pessoas entre brasileiros e estrangeiros deverão ser atraídos ao Rio Grande do Sul. Por outro lado, indefinições nas estruturas temporárias para o evento, atrasos de obras e os impactos sociais na cidade colocam em dúvida a realização da Copa no Brasil. As manifestações contra o evento também preocupam e desestabilizam a segurança. Conforme uma pesquisa recente do Instituto Datafolha, apenas metade da população nacional é favorável à Copa. Faltando 100 dias para a Copa do Mundo, muitas obras de mobilidade urbana não ficarão prontas a tempo. Os motivos são a falta de verbas, a demora na aprovação de projetos ou problemas durante a execução dos trabalhos. Entre as 15 obras que devem melhorar o trânsito para a Copa do Mundo, apenas 8 devem ser entregues até o início dos jogos. Uma delas é o viaduto Pinheiro Borda, que deve ser concluído até o mês de junho. Para o presidente do Sindipoa, a rede hoteleira está preparada e dará conta da demanda durante a Copa. O desafio será atrair o turista para permanecer mais tempo na capital. Nosso grande desafio vai ser que eles fiquem um dia a mais em Porto Alegre. Temos uma parceria com o governo do estado, visando que tenha muitas atrações durante esse período, muitos shows, teatro, para que essas pessoas se sintam motivadas a ficar um dia a mais em Porto Alegre. A falta de infraestrutura na cidade pode prejudicar. Não adianta nós investirmos, tudo que nós estamos investindo, se a infraestrutura não foi preparada para esse evento. Mas, de qualquer forma, nós temos que cativar o cliente, cativar o turista, para que ele venha sempre, não somente no evento da Copa. E para analisar a realização da Copa do Mundo e os legados positivos e negativos deste mega evento para Porto Alegre e também para toda a população da cidade, nós convidamos aqui no estúdio o Bruno Scheidemandel Neto, que é coordenador de transparência do Comitê Gestor da Copa no Rio Grande do Sul. Também a Cláudia Fávaro, que é arquiteta e urbanista e integrante do movimento Comitê Popular da Copa de Porto Alegre. E Paulo Roberto Rodrigues Soares, que é professor do Departamento de Geografia da URGS e pesquisador do Núcleo Porto Alegre do Observatório das Metrópoles, que estuda os impactos da Copa do Mundo nas cidades. Lembrando que você pode acompanhar nosso programa também ao vivo pelo site, no www.tve.com.br, através do link TVE Ao Vivo. Tudo bem? Bem-vindos ao programa Mobiliza. Bom, o Brasil vai sediar pela segunda vez uma Copa do Mundo. E diante da divisão da população entre os que apoiam o campeonato e os que rechaçam, fica sempre a dúvida, o campeonato vai promover o desenvolvimento do país ou vai manchar a sua imagem pelas dificuldades que ainda enfrenta? Qual vai ser o impacto desse evento? E eu começo contigo, Paulo. Bom, boa noite a todos. Eu começaria, primeiramente, pegando uma questão mais ampla, né? Para a gente situar um pouco a realização desse evento, desse mega-evento esportivo. E não só a Copa do Mundo no Brasil, mas também pensar nos mega-eventos esportivos, como eles estão se realizando nas últimas duas ou três décadas, né? Então, a partir aí, podemos colocar uma virada que foi muito importante, Jogos Olímpicos de Barcelona em 92. Estes mega-eventos esportivos, a Copa do Mundo e a Olimpíada, se tornaram grandes negócios internacionais. E não só internacionais, mas já vamos chegar lá. Então, essas duas entidades responsáveis por esses grandes eventos, proprietárias desses eventos, conseguiram, a partir aí de uma conjuntura internacional, mobilizar e organizar no seu entorno uma série de corporações patrocinadoras e governos, e também, obviamente, a mídia, os meios de comunicação, e transformar esses eventos esportivos, vamos dizer assim, entre aspas, meramente esportivos, e eu já coloco desde o início, eu gosto muito de futebol, acompanho todas as Copas, né? Mas transformar esses eventos também num grande evento de mobilização de recursos financeiros, monetários, de um modo geral. Então, esse é o primeiro movimento, vamos dizer assim, da transformação desses eventos esportivos em um mega-evento. Aí, depois, o segundo movimento é como que esses mega-eventos ocorrem em cidades e países, como eles se territorializam, né? E aí, também, nós temos um modelo de construção desses mega-eventos que traz também essa questão de grandes obras de infraestrutura, grandes estádios, com um padrão internacional que tem que ser respeitado e homogenizado entre todos os estádios e todos os realizadores. Então, quer dizer, esses eventos acabam gerando grandes mobilizações também de obras de infraestrutura nas cidades. O que foi chamado, né, cidades e países, o que foi chamado por essas corporações de legado, né? Porque, é claro, como são obras de infraestrutura, eles vão ser construídos e vão continuar, né, para as cidades, para os países, estradas, aeroportos, né, avenidas, né, essas infraestruturas que nós temos. Então, temos esse movimento. E aí, temos, para não me alongar muito nessa introdução, temos o movimento de como que esses mega-eventos chegam nos países que hoje nós chamamos, né, na mídia e na academia também, de países emergentes. Se nós observarmos nos últimos, a partir dos anos 2000, nós temos Brasil, temos África do Sul, temos Rússia, temos China, temos os países emergentes recebendo esses eventos. Por que essa recepção? Porque são países, hoje, há necessidade, né, de obras, né, de adequação da infraestrutura para a recepção desses eventos. Então, se abrem muito mais oportunidades de negócios, né. Então, nessa perspectiva, e aí, quando eles chegam nas cidades, como nós vamos receber aqui em Porto Alegre, ou como o Rio de Janeiro também vai receber nos Jogos Olímpicos, né, esses mega-eventos também geram uma série de obras, né, uma mobilização de negócios, o turismo, né, desenvolvimento econômico, empresas, né, que têm que se mobilizarem, né, para a realização desse evento. Então, nesse contexto também, né, gera, vamos dizer assim, né, eu não diria propriamente desenvolvimento, mas gera uma movimentação de capital. Ocorre realmente uma acumulação de capital e um crescimento econômico. A gente tem aqui, agora, a partir de agora, aqui, debater, né, as consequências e que tipo de desenvolvimento, que tipo de negócios que são alavancados a partir desses eventos. Concorda, Scáudia? Concordo, concordo. E uma das coisas que nós temos em comum é que é o futebol, né. Eu também sou uma torcedora, sou gremista, e sempre dediquei boa parte do meu tempo livre a contemplar o futebol, né. E quando, inclusive, quando o Brasil foi selecionado para ser Copa do Mundo, fui uma das pessoas que comemorei. E, com isso, sempre acompanhei as Copas do Mundo e tive o costume de sempre chamar a Copa do Mundo da África, a Copa do Mundo da Alemanha, a Copa do Mundo, enfim, dos diversos países em que aconteceu. Teve que acontecer no meu país, para mim, me dar conta, na verdade, de que a Copa do Mundo não é do Brasil. Que a Copa do Mundo, na verdade, é a Copa do Mundo da FIFA, que é a Copa do Mundo da Coca-Cola, que é a Copa do Mundo do Itaú, e que, na verdade, esses negócios dos quais ele estava falando agora, são essa apropriação, né, dessa cultura popular que é o futebol, para, de fato, realizar grandes negócios, né. Nesse balanço, ela é positiva ou negativa? Do meu ponto de vista, para a população mais vulnerável, que é a grande população brasileira, ela é negativa. Com certeza, alguns setores da sociedade ganham com o mega evento, os empresários, né, pequenos comércios, né. Há uma, como o Paulo falou, um desenvolvimento econômico ligado à Copa do Mundo, mas as violações de direitos humanos, né, a questão do desrespeito à moradia, ao direito das mulheres, e uma série de outras coisas, outras, digamos assim, conflitos que o próprio país já tem, se acirram com a Copa do Mundo, né. Então, as violações, elas passam a ser mais comuns, mais violentas, mais aceleradas, né. Então, a Copa do Mundo tem um pouco desse papel de rolo compressor, né. Justamente por esse padrão imposto pela FIFA e seus patrocinadores, né, que é o que a gente chama do padrão FIFA, né. Essas exigências fazem com que as obras tenham que se acelerar, passando, às vezes, por cima de direitos, de comunidades que, às vezes, moram em locais há 40, 50, 60 anos, né. Te refere-se à retirada das famílias que moram próximas aos estádios. Exatamente. Próximas aos estádios e que estão, né, na linha do desenvolvimento, que estão na linha das avenidas, que estão no lugar onde são os locais, os territórios de interesse da especulação imobiliária e das pessoas que têm interesse na realização da Copa do Mundo. Então, eu acho que se fizéssemos uma Copa do Mundo que fosse, de fato, de todos, né, a gente teria que pensar uma forma de adaptar as estruturas que nós temos, de respeitar os direitos da população brasileira e fazer com que a Copa do Mundo tratasse definitivamente de futebol e não de negócios. De que forma se poderia fazer uma Copa para todos, Bruno? Qual é o impacto desse evento? Como é que tu vê isso? Especialmente para Porto Alegre. Boa noite, Thaís, Cláudia, Paulo, né. Eu acho que essa questão era mais do que um debate, né. Acho que ela comporta, ela tem tema para um curso de graduação. Já dá para falar de tanta apropriação, de tanto debate. E eu acho que esse é o maior legado. O que nós fazemos aqui agora é o maior legado da Copa. Ou seja, discutir. Na nossa maior, embora breve, experiência democrática, né, da Constituinte para cá, da Constituição de 88 para cá, nunca se discutiu tanto alguma coisa com a Copa, na minha opinião, com exceção das diretas já e da primeira eleição de 89. Não nos cabe aqui avaliar o resultado da eleição de 89, da maneira como o resultado foi construído em si. Ou seja, a Copa teria proporcionado mapear o Brasil e ver qual é a sua verdadeira realidade. Com certeza. Quais são as áreas que mais necessitam. Eu concordo muito quando a Cláudia diz, ah, os projetos atropelam eventualmente comunidade, direitos humanos, mas não é por causa da Copa. Não é porque a Copa chegou no Brasil que as obras no Brasil são superfaturadas. Não é porque a Copa chegou no Brasil que os projetos de grandes obras, eles atrasam. E eu acho que essa é a primeira questão. A primeira discussão é absolutamente saudável, indispensável, porque eu acho que ela informa, ela educa, ela tem um cunho pedagógico para todos. E eu me sinto muito tranquilo em dizer aqui que a Copa é positiva, a partir já dessa questão, do aspecto que ela permite o nosso debate. E no que diz respeito especialmente às populações mais vulneráveis, eu tenho uma experiência de trabalhar com política pública de habitação de interesse social muito grande também, embora tenha formação toda acadêmica na área do esporte. Eu posso dizer o seguinte, a Copa do Mundo foi idealizada e trazida para o Brasil por uma composição partidária, por uma gestão política que, sem dúvida, indiscutivelmente, respeitando toda a opinião contrária, é a que mais fez pelas populações vulneráveis. E os indicadores, os dados são absolutamente incontestáveis, até porque são dados e não são análises subjetivas, que foi o governo Lula e agora seguido pelo governo Dilma. Então, eu acho que é muito tranquilo. A Copa é perfeita, não é? A Copa é 100% positiva, não é? Isso é óbvio, ninguém é dono da verdade aqui. O que eu sempre digo no nosso trabalho, no dia a dia, na Secretaria de Esportes e no Comitê da Copa, nas reuniões nacionais e em encontros que a gente participa, eu já tinha o prazer de participar de outro encontro com o Paulo, assistir esses dias a Cláudia, e mesmo quando eu discordo dela, eu acho que ela traz argumentos muito ponderados e pertinentes, e eu acho que isso que é o legal. Eu acho que o ser contra por ser contra, aí o governo só e conta, já passamos dessa época há muito tempo. Eu, se completa, negar eventuais problemas que tenho, porque eu sou um agente político, eu acho que também não contribui para o debate. Acho que o nosso papel aqui, e acho que a Copa se presta, acho que ela é uma ferramenta perfeita para isso, é justamente discutir, debater, ver onde ela nos faz avançar, onde ela nos faz retroceder, e acho que assim, só o fato, e vou me apropriar, é a segunda vez que eu ouço com muita atenção o que a Cláudia disse, trazer à tona os conflitos que o Brasil tem, para mim, isso já é muito positivo, porque senão, grandes grupos de imprensa, a gente está numa TV pública aqui, que é absolutamente indispensável a qualquer tipo de debate com cunho social, não é? Grandes debates não são trazidos na grande imprensa e na grande mídia, porque eles não têm interesse. Mas como a Copa tem interesse, sim, desperta interesse econômico, que é o que move a grande mídia, eu acho que só por isso a Copa já é positiva, e estou à disposição e bem a fim de fazer o debate. Enfim, estou muito contente, obrigado pelo convite.